E aí, família Projeto Goleta, estamos de volta com vídeo novo. O vídeo de hoje é pintando e instalando, aqueles parafusos lobby, chave das baladas. Pra quem não conhece o que são parafusos lobby, são esses aqui. Fica muito lindo com aqueles jogo de roda. É mesmo, é? Os meus parafusos lobby veio com a pintura toda danificada, então vou pintar eles e colocar no Goleta. Acompanha aí, família. Tamo junto. Peguei uma caixa para deixar eles em pé, para poder pintar todos de uma vez, sem deixar eles encostar um no outro. Garoto espertinho! Tchau! 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 Finalizando essa parte, agora vamos começar a pintar Né pai? Já avisei que vai dar merda isso Né pai? Né pai? Já avisei que vai dar merda isso Dado a primeira mão, vamos esperar um pouco pra dar a segunda mão Uma hora depois Agora vamos começar a segunda mão Pintura finalizada, vamos instalar os parafusos lobby no goleta Amanhã com certeza Vamos começar a instalação aqui Acompanha aí até o final do vídeo família Pra dar aquela moral Bora, hora do show porra O que você quer moço? Não vai dar não O que não vai dar? Não vai dar essa porra Sai de casa com bim pra caralho porra Já deixa o seu gostei e comenta aí embaixo Se gosta de parafusos lobby também Ou prefere os parafusos normais mesmo Comenta aí Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.